E ainda falando sobre o prefeito Iris Rezende, o caixacra do governador que passou por uma reforma foi transformado em UPA e reinaugurado hoje pelo prefeito. Essa foi uma das últimas obras entregues à população no final do mandato dele. A cerimônia foi rápida, sem discursos, e contou com a participação do secretariado de funcionários da unidade de pronto atendimento e da família do ex-prefeito Paulo Garcia, que morreu em julho de 2018 e foi homenageado com seu nome na UPA. A família se sente muito honrada. O prefeito Iris Rezende fazia essa homenagem e a secretária Fátima Murié, porque o Paulo era uma pessoa muito preocupada, principalmente com a área da saúde. Ele demonstrava isso claramente. E eu tenho certeza que onde ele estiver, ele vai estar satisfeito. O local já está em funcionamento desde setembro. Cerca de 200 atendimentos são realizados todos os dias em várias especialidades. Essa é considerada uma UPA de porte 2. E aqui nós colocamos também um dos cumprimentos de responsabilidade junto à população, que foi um pedido de descentralização do atendimento de pediatria de urgência, que antes era somente no Cais Campinas. Agora nós já estamos em quatro regiões com esse atendimento. Nós temos agora mesmo quatro médicos já trabalhando aqui. Então é uma UPA porte 2 que dá esse aumento no atendimento aqui. Temos pediatra de plantão e, como eu mencionei, nós já fizemos aqui em menos de três meses, aproximadamente, nós já fizemos mais de 14 mil atendimentos. Outro ponto positivo é que Iris Rezende deixa a prefeitura hoje com dinheiro em caixa. 382 milhões de reais que poderão ser usados de forma livre pelo novo gestor. O montante pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Dinheiro que servirá para a conclusão de todo o planejamento administrativo. Todas as obras que, porventura, estão sendo terminadas hoje, elas têm o dinheiro correspondente para o término da obra. Quer dizer, e vamos deixar um dinheirinho em caixa também. O prefeito Iris Rezende se despediu da gestão, agradecendo a população da cidade. O meu muito obrigado por esse espírito de colaboração que existe no subconsciente de cada goianiense. De forma que eu só tenho o dever de agradecer a essa população. Quando uma pessoa deixa de atirar um papel na rua, ela está colaborando para o sucesso da administração. E a população de Goiânia é absolutamente solidária em todas as ações da prefeitura.